Fala galera, já vim aqui no centro da cidade, eu tô produzindo, hoje eu tenho uma reunião de negócio, cara. E aí, tô duro, você tá bruxão mesmo, não é nada bruxo. Vou trocar ideia com a Growth, ele me pediu uma proposta, mandou uma proposta pra nós, aí vamos lá. Trocar ideia com eles, acabei dando uma passada aqui na Santa Efigênia também. Deixa eu desligar, senão vou levar a multa dos polícia. E por onde eu passo, todo mundo se assusta, na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando a teia, lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor, desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com mega shape sinistro. Santa Efigênia não para, né, velho? Porra, centrão de São Paulo, mano. Aqui vem gente de tudo quanto é lado, parece uma gringa aqui, velho. Porra, gente de tudo quanto é lado, mano. Acabei colando no FIFA Games, mano. Que país que ele é, pai? Pô, ele não parece desse jogo aí o cara, mas olha o estilo dele, filhas, morra, mano. Ficou o dia inteiro jogando, filhas. Não salvou essa porra ainda não? As três vezes, pelo crédito, limpa o videogame e volta a jogar. Ah, ele fez você salvar o bagulho, tipo, limpar tudo? Uma briga para mim ir para o videogame e voltar ao começo da história. Caralho, esse cara tá zoando, hein, velho. Olha a música do Jerry Smith. E aí, tem um jogo novo aí, lançamento? Lançamento foi o tempo que eu vi, mano. Foi uma semana de carro. É legal essa parada? Muito, fica uma maneira de jogar, a sensibilidade para o mapa é enorme. É tipo GTA, não? Não, tipo Need for Speed, tipo Forza Horizon. Tem uns incríveis também. E aí, pai? Tudo de boa? Tranquilo, foda. Tamo aí, tô gravando a lojinha aí. E aí, Fela, os caras chegou comprando. Pode liberar com que o teleira à vontade aí, ó. Fala com o Mohamed aí, ó. É Mohamed? Como é que... Mohamed, como? Mohamed, é. O bichão é 13 mesmo, né, mano? Vamos marcar o dia, que eu tenho que treinar essa porra aí, ó. O bicho ficou o dia inteiro jogando, velho. Fela, então é isso. Vim aqui no FFW, na Groove, né? Vim aqui na FIFA Games. Eu vou deixar o WhatsApp dele. Tem um WhatsApp aí, pai novo? Que o seu bugou, né? O meu tinha bugado, mas voltou no ar. Eu vou... Depois que eu me passo aí, vou deixar na descrição. Você que é de outras cidades, manda um WhatsApp aí. Você que é, mano. Santa FG, né? A FIFA Games, mano. Qual que é o número aqui? Loja 2A185, ó. A box, ó. Logo lá na frente do bagulho. Trombou Mohamed, zoa ele que o bichão é 13. Olha lá, o dia inteiro jogando, velho. Conhecendo o mundo novo do Toguro aí, ó? Brisa, né? Não vai entender mais nada. Eu não brisa esse bagulho, mano. O cara é com... Qual que eu quero seguir, velho? Eu troquei nos jogos aí, né? Mas se fosse comprar, ia dar 400 contos em cada um, mais ou menos. Eu não entendo, velho. Eu não entendo nada. Eu troco, vem aqui. Às vezes eu coleciono o jogo, eu venho aqui e troco. Qual que é o item mais raro? Não, mostra a Pokémon pra galera ver aí. 500 paul, tem as manhãs? Só pavelado, velho. Não tem as manhãs, não, mano. Agora vai comprar uma roda de carro. Olha isso aqui. Pokémon SoulSilver. Quanto? Essa aqui é 500 reais. Ela é com a Poké Walker completinha. Poké Walker, mano. Manja, o que é isso? Esse bichinho virtual da Nintendo aí. Caralho, a Nintendo é foda, viado. Olha lá. Aí, quanto que é um negócio desse mesmo? 500 reais. É, as manhãs? Você é louco, dá até arrepio, né? É isso aí, galera. Você que gosta de jogo antigo, cola aqui na God of Games. God of Games, rua Santa Efigênia, 92, loja 66. 66. Eu não estou nem fazendo merchan, só vim trocar um jogo mesmo. Donas, vai ver uma câmera aí? Qual é a ideia? Vou ver. Vou ver se você me indica uma coisa boa. Vamos ali ver ali no... Caiteirada do pai, né? No Habib ali. Vamos tentar, né? Ver se eu ganho uma câmera. É trombele no Vila Mix. Ele tem a grana. Vamos lá ver se ele vende pra nós no balão barato. Tem grana, pô. Fico feliz, hein, felias. Ficou lá na academia. A academia está lotado. Academia Cooper, aqui na quebrada. E vamos voltando. Já fiz duas refeições hoje. Duas refeições limpas. Estamos voltando. Faz exercício de costas aqui. Iniciar por... Barra fixa. Pesado, já estou cansado. Barra mata, velho. Então vamos lá. Mais uma série. Barra fixa. Barra fixa. Barra fixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 assim, um pito quando você tem uma família grande, né, velho? É meio embaçado. Mas, frango e arroz, velho, você não tem dinheiro. Frango e arroz e ovo, salada. E aí vai. Vai dando jeito, vai dando jeito. Partiu. Tá ligado que o gol não é seu Celta, né? Meu carro, tanto tempo sem ligar, ó, o golzinho. Ah, e o meu Celta? Ah, seu Celta. Pode passar o mês inteiro sem ligar. Ele chegou lá e triscou, pegou. Tá bom. Quantos anos de Celta já, velho? Quantos anos tem esse Celta? 15. 15 anos? Caraca, velho, tá na hora de trocar, hein? Ó o golzinho, Feliz, ó. Tá sujo, vou dar uma lavada nele hoje, né, daqui a pouco, mas, ó, isso aqui que é, ó, tem que ter um segredinho. Empurra a porta. Ó, pega a visão do que que é um carro. Será, Toguro? E se não pegar? Se não pegar, eu tô fudido, né, né? Ó, pega a visão, Feliz. Pega a visão. Bateria funcionou. Minha bateria é de... Deixa eu ver. Ih, Toguro. É cada... Daquele cara que faz aquele golaço, mano, já. O que você quer? Decluriu. Hã? Aquele jogu lá. Nós vimos. Segura aí. Segura aí. Se tiver um risco... Ó, chega aí, deixa eu ver. Esses moleques, elas, eu nem jogo junto, tudo pra eles, ó. Tá arriscado, tá, não? Tá ou não tá? Um pouquinho? Um pouquinho, né? Daqui a pouco eu pego lá pra vocês. Deixa eu só comer. Esse meu pai, olha ele ali, Feliz. Só vai ver um pouquinho, lá, ó. Ele veio aqui trocar ideia com a gente. Ele sempre vem, né? E de vez em quando eu vou na firma, lá, o Zé. Olha lá, lá, ó. É isso aí, vou lavar o carro, velho. Não vou lavar aqui em casa, porque tá frio pra caralho. Vou levar no brother meu. Que ele tem um... Acho que é poço a Terziana, né? Esses lava-rapto aí. Aí, Feliz, trouxe o golzinho no meu brother aí. Mano, cuidado com o gol, viu, pai? Tô de olho, viu? Pega a visão, Feliz, golzão, como tá. Saiu como de lá, brilhando. Os caras meteram até um brilhozinho no golzinho. Acho arranhado aí, Feliz. Cadê arranhado? É, o golzão chamando a atenção. Lamborghini ou gol? Gol, Feliz. Gol quadrado, pai. Tamo junto, Feliz. Outra refeição. Agora vamos utilizar 150 gramas de... De... Patinho moído. Não é nem moído aqui, é desfiado, né? Tipo picadinho. 80 gramas de arroz, velho. De manhã foi a mesma. E agora vamos pra segunda e já já tem treino. Levei o carro pra arrumar. Pra lavar, né, na realidade. E já já partiu o treino. Esse jogo lançamento. Esses moleques só jogam, hein, mãe? Ué, Tiago, eles são de férias. Não saem nem no portão. Não saem aqui no quintal. Ficou esse frio. Você quer que eles façam o quê? Lava bola, pina pipa. Eu fazia isso. Eu sou filho de bota coberta lá, mano. Trabalhando, como é que eles vão sair pra bola? Na minha época como que era, mãe? Esquentava cola de madeira. Era um fogão, ela ficava pistola, velho. É, fazia grude. Não, é serol. Aí minha mãe chegava aqui, ela só sentia o cheiro, velho. Subia já gritando, né, mãe? Tá, vai serol aqui. Fazia serol escondido, velho. Porra, mãe. Era serol. Era minha infância, caralho. Você... Serolzinho, pá. Esquentava. Não deixava nem eu ligar o fogão, velho. Ficava olhando com preocupada. Não, você nem deixava esquentar. Quer mexer com coisa quente não, menino? Com fogão, não? Com um serolzinho, cola de madeira zica e não podia esquentar em casa. E é isso, galera. Vou dar o jogo para os moleques. Vamos ver o que eles estão fazendo ali. Teninho novo. Sobora, copinha da madrugão, relogio de bruxo. Partiu, deixa eu ver o que esses loucos estão fazendo. Um bicha, um baitola e um tchola. Não, Beto é tchola. Ele é o foco. Viado, vocês não vão limpar essa porra não, mano? É, Beto. Eu lavo os pratos soltários. Não, tem que lavar essa porra, viado. Olha isso aqui. Dá um jeito aí, Vinícius, é o mais velho. É, calma, eu lavo os pratos. Calma, nunca. Tem que varrer e passar o pano. Ah, mano. Não é nada. Deixa eu ver como está a mão, a unha. Deixa eu ver. A unha está grande. Eu preciso cortar as minhas. Mano. Eu preciso cortar, é, mano. Olha a linha de vampiro, viado. Olha a dele. A unha está grande, ó. Corta essa porra. Ah, eu cortei. Mata esses pernambos do caralho. Aqui tem muito. E esse jogo, será que é bom? Vocês viram os traders deles? Sim. É isso aí, galera. Iniciando o treinozinho de perna. Vou utilizar o agachamento. O primeiro exercício na máquina Smith. Aumentando o peso. Sempre como eu faço. Acabei de aquecer. Fazendo só com a barra. Agora a gente vai fazer 10 repetições. Utilizando 10 quilos. 10 utilizando 20. 10 utilizando 30. Finalizando 10 com 40. É isso aí. Treino de perna. Bruxaria rolando. Tchau. 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 Trataz. Eu acho que é só treinar que vai ficar forte, né? Só treinar que vai ficar seco, bolado, rasgado, trincado. Competição, missiro limpo. Obviamente que não. Hoje, com a sabedoria. Hoje, com a experiência que eu tenho, com o campeonato que eu fiz, que eu estudei de Educação Física, eu estou estudando de Nutrição. Acredito e afirmo, na minha opinião, para eu meter o shape, 70% de dieta. 70% tá aqui, 70% tá no franguinho. Aqui. Aqui. Constituição na dieta. Manipulados. Manipulados que eu digo. Vitaminas, antioxidantes. Bom dia, o Whey. O Whey não vai te meter um shape, cara, não adianta O que vai meter um shape é a dieta O que adianta O que é legal do Whey É aquelas ocasiões que você, pô, acabei de sair da academia Pum, mete o Whey pra dentro, absorção rápida Pum, o Whey tem uma concentração Uma biodisponibilidade legal, igual a proteína do ovo Então O que vai te meter um shape, galera, ó É dieta Dieta Então vamos lá, é a terceira refeição do dia Pô, Tugura, terceiro, acordei tarde, por isso que eu falo Constância no sono também Você tem que acordar cedo, é difícil pra mim Mas como eu durmo tarde Ainda vou fazer mais duas refeições pra frente Daqui a pouco eu tô viajando pra Ceará Crato E eu vou levar todas as minhas marmitas Possivelmente esse vídeo dessa viagem não vai estar no meu canal Vai estar no canal da Ibtv Pula lá, na hora que sair um videozinho novo no canal da Ibtv Sobre essa viagem Você vai saber que tudo iniciou daqui No Instagram vou iniciar, galera, saiu um videozinho novo lá de Crato Pá, Fidriza, no like, tem Tuguru, tem like E é nóis, vamos fazer uma refeiçãozinha naquele esquema 80 gramas de arroz 150 de frangota Partiu Tchauiii! Tchauiii! O que é isso?